Olá, eu sou servidora da Universidade de Brasília e hoje eu vou conduzir você num tutorial para poder se cadastrar na plataforma de seleções SEAD do Centro de Educação à Distância da Universidade de Brasília. Primeiramente, você escolhe o navegador de sua preferência, que pode ser o Mozilla, o Internet Explorer ou o Google Chrome. No caso, eu vou escolher o Google Chrome. Dê um clique, a gente abre, vai na barra de navegação, digita seleçõessead.unb.br, aperta Enter e ele vai aparecer a tela pedindo um login e uma senha. Esse login e a senha, para você que é aluno da universidade ou servidor, você pode testar os seus dados institucionais de outros sistemas da universidade. Mas, no caso, como o vídeo aqui é focado para você que não tem nenhum vínculo com a universidade, você clica no botão Registre-se Agora e a página vai levar você para uma outra página dos sistemas da UNB. Nela, você seleciona o tipo da sua nacionalidade, no caso, vamos colocar Brasileira, coloca o seu CPF, clica no botão Pesquisar, e então vai aparecer uma série de dados para você fazer o preenchimento. No caso, dados pessoais, nome, preencha, o sexo, a data de nascimento, a sua naturalidade, escolaridade, procurando aqui, nome da sua mãe, nome do seu pai. Tem alguns campos que são realmente obrigatórios, que são os que contêm o asterisco. Em outros, você pode pular caso não tenha essa exigência. Então, contato, localidade... Nesse teste aqui eu vou pular esses campos por enquanto e só priorizar os que são obrigatórios. Então, você clica em Salvar. Então, aqui você coloca o seu usuário, um e-mail de cadastro e a confirmação no campo de baixo. A plataforma vai te informar que um link temporário foi enviado para o seu e-mail, um link de ativação. Então, você tem que utilizar esse e-mail para ativar. Então, você abre uma outra tela, uma nova aba para acessar o seu e-mail, seja Hotmail, Yahoo, Gmail, o que você informou no cadastro. Entra lá, coloca seu login, sua senha e procure o e-mail enviado pelos sistemas UNB para você. Aqui no caso, Centro de Informática, Universidade de Brasília, Sistema de Gestão Integrada. Ele vai te dar esse link de ativação e você clicará no ativar o usuário. No cadastro de senha, então, você coloca uma senha da sua escolha para ativar esse acesso e pronto, o usuário está cadastrado com sucesso. Nesse caso, então, agora a gente vai lá no sistema, voltamos no sistema e colocamos os dados. O sistema vai entrar e vão ter os editais com as inscrições abertas. É isso, nesse momento a gente não está com nenhuma inscrição aberta, mas essa entrada no sistema já aconteceu e, a partir de então, dependendo de qual processo seletivo estiver em vigor, você vai ver as opções e, de acordo com cada processo seletivo, a gente grava um novo tutorial ensinando você a entrar e cadastrar os dados necessários. Até a próxima!